Reviravolta no caso do filho suspeito de matar o pai em Águas Lindas de Goiás Segundo a polícia, o crime foi premeditado Esposa e amante planejaram a morte É trama de novela e quem conta pra gente é o repórter Lucas Barbosa Um crime tão premeditado que a polícia precisou dividir as investigações em várias etapas O local onde o corpo de Francisco Souza Araújo, de 42 anos, foi encontrado Fica numa região de Matas, em Águas Lindas de Goiás, em torno do Distrito Federal Após ter sido assassinado no dia 23 do mês passado, o homem foi enterrado neste local E galhos secos foram colocados por cima da cova para disfarçar a terra movimentada e o mau cheiro As investigações da polícia civil descobriram que Francisco foi vítima de uma emboscada Onde a esposa, o amante dela e os filhos premeditaram todo o crime Mas quando o delegado foi até a casa onde Francisco vivia com a família Eles alegaram que o homem teria viajado de moto para o estado do Maranhão História que não convenceu o delegado Nós fomos até o familiar de Francisco Lá estaria sua esposa, Tereza, e dois filhos Francisco, filho, maior de idade e um menor Dali nós conversamos sobre o paradeiro de Francisco A esposa ficou um pouco nervosa E falou que ele teria ido para o Maranhão de moto Até questionamos, não é para o Maranhão de moto A nossa equipe de reportagem, o delegado revelou ainda que a esposa até já sabia onde o corpo do marido seria enterrado Já que a cova estava aberta dias atrás Alegando que não queria sofrer ao ver o marido ser morto A esposa preferiu não acompanhar o assassinato Uma traição da esposa e as agressões aos filhos teriam motivado o homicídio O Antônio era amante de Tereza, esposa do Francisco E por isso eles decidiram matar Francisco Os filhos não gostavam do pai Porque afirmavam que o pai já bateu na mãe no passado e também os agrediu muito quando menores E para eles o Antônio era como um pai Até porque o Antônio dava dinheiro Mantinham eles com um padrão de vida razoável As investigações já duravam dias E de certa forma foram facilitadas Depois que uma testemunha do crime procurou a delegacia O homem contou ao delegado que havia recebido uma proposta inusitada Para enterrar um corpo E em troca receberia o valor de 150 reais Após quase três semanas O corpo de Francisco foi encontrado A 300 metros do local onde morava Com a família que o assassinou O homem estava com mãos e pés amarrados Além de várias perfurações pelo corpo de golpes de faca, machado e disparos de arma de fogo Quatro pessoas foram presas em flagrante A esposa, o amante e os dois filhos vão responder pelos crimes de homicídio Ocultação de cadáver e corrupção de menores O dono da chácara onde o corpo foi encontrado E um outro filho do casal, que é menor de idade Estão foragidos